E justamente a Palmeira do Sal conseguiu acesso às meias finais após vencer o jogo frente aos madrugues da ilha de Santo Antão e beneficiando da derrota do Picos de Santiago Norte que perdeu com o ABC da Praia. E o Renascer do Fogo voltou a perder, desta vez frente ao Ajat de São Nicolau. Jogo que valia o acesso às meias finais da prova. A equipa do Palmeira do Sal precisava não só de vencer, mas também do resultado entre o Picos e o ABC da Praia para continuar na prova. Por isso, entrou forte no jogo, aliás, como tinha feito durante o campeonato, mas encontrou pela frente uma equipa determinada a sair da fase de grupos com outro resultado que não só derrota. E oito golos depois, após uma primeira parte dominante devido ao desempenho ofensivo, foi suficiente para dar mais gás à equipa de Flávio Lima, que no segundo tempo corrigiu alguns erros cometidos no período inicial e embalou para uma vitória e exibição com Vicentes diante de um madrux que lutou até o fim mais incapaz de ameaçar a vitória palmeirense. Sobre a próxima fase, o treinador avançou que o objetivo continua o mesmo. Por seu lado, a equipa da Santo Antão considera que o desempenho, apesar dos resultados, são satisfatórios. E no jogo de abertura da terceira jornada, o AGTSN venceu a escola Renascer por 31-6. A equipa da São Nicolau terminou a fase de grupos com duas derrotas e uma vitória. O Renascer, por seu lado, acumulou só derrotas na sua estreia no Campeonato Nacional de Handball.